Embreagem viscosa ou magnético da hélice, como vocês estão vendo essas letrinhas MWM aqui, estamos falando de uma S10, suficitamente prateada, e olha isso, olha aqui, quebrou, saiu voando, literalmente eu voando lá do carro, soltou e voou, tá aqui, e para repor nada melhor do que uma peça genuína, não é mesmo? Então está aqui, vamos fazer uma revisão nela, óleo de câmbio igualmente genuíno, kit do freio, kit de rodas traseiras também genuíno, olha aí, kit completo, essa S10 aqui, pitbull suficitamente prateada, e mais algumas coisas desse serviço, deixa eu ligar, olha aí, o serviço aqui que estão fazendo em troca, é mesmo, é? Quer acampanhar todos os detalhes de serviço? Vem comigo após a vinheta! Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Águia Mecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso, e vamos começar mais um BDA 4x4, BDA, o seu canal de caminhonetes classe A, sim, o seu canal preferido, o seu canal mais amado do Brasil, de caminhonete é o mais amado, o mais familiar, sem dúvida alguma, só estamos precisando de like e de inscrito, mas nós somos mais amados, como vocês viram aí, revisão brutal de S10 MWM modelo pitbull, mas vamos fazer o seguinte, vamos lá que o que vocês querem ver é caminhonete! Certamente que sim! Ué? A S10 suficitamente prateada virou uma S10 sombramente preta? Não! Estamos gravando um vídeo duplo impacto! Duas S10 pitbull, escutaram já? A vozinha do guerreirinho? Ele está vindo aqui, ele vai sair bem aqui, ó! Deixa naquela porta ali, ó! Ele vai vir por aqui, ó lá, o milionário vai ver ele passar por trás, ó! Ele tem que passar por trás ou por ali, ó! Lá vem ele, ó! Olha lá, ele passa por lá, tá vendo? Não pode passar pelo meio, ó ele aí, ó! E aí? Boa tarde! Boa tarde! Deus abençoe! Boa tarde! Como é que tá? Tudo bem! Que marmoteza! Enganchou no vidro, no fio do microfone! Muito bem, guerreiros! Essa aqui é um modelo pitbull, embora não seja a diesel! Vamos ouvir os puritanos e falar que a Flex não é pitbull, mas vocês estão entendendo! Revisão mais que brutal, olha aí, trocando disco, e esse disco aqui é cubo completo, tá? Olha lá! Ele não troca só o disco, vem o cubo junto! Graxa azul, olha o milionário! Onde você vai, guerreirinho? Você viu um amiguinho? Então vai! Olha lá, ele vai lá pelo fundo, ó! Aí, guerreiros! Mais um disco, outro disco aqui, também novo! A caixa de direção foi removida, pra tocar, reparo, olha o vazamento que tava nela! Olha o vazamento que tava nessa caixa! Essa quantidade de óleo lubrificante aqui, ó! É da direção! Olha aí, o motor flex! Certo! E aqui estamos fazendo o serviço de revisão brutal nela, guerreiros! Olhando o chão ali, ó! Pastilha, pivô! Olha aí! Pivô! Pastilha, novo, pastilha, aqui na traseira foi feito o protocolo Águia já, colocaram aquela sapata, que é perfurada, mas isso aí não existe, né Gui? Isso aí não existe! Hoje em dia você coloca completo! Então a gente colocou aqui, ó! Campana, tem um patinho novo aqui, no amostridor traseiro, dois amostridor traseiros, caiaba na S10, olha aí! A tampa traseira aqui foi removida, pra tocar o óleo, esse óleo nunca foi trocado na vida dele, dá uma olhada nesse óleo aí que tava aí, guerreiros! Olha a cor desse óleo! Olha isso! Guerreiros, palavra do Netão aqui, óleo diferencial, você troca com no máximo, no máximo 50 mil! O ideal é 30, 20 por aí, bem menos! Eu tô vendo aqui, ó! Protocolo Águia, passou pelo protocolo Águia, tudo lavadinho, certinho! Olha o Diogano ali, ó! O sambista e o muso! Aí vem o desespero, machucando o coração, eu me entrego... Puxa a campana pra mim aqui! Puxa a campana pra mim aqui! Puxa o que, Diogo? Aí eu uso, hein! Ele, a mão tá minha, não tá confiável, ele... Ele tá querendo não sujar a peça nova, hein! Olha lá, guerreiro, tá limpando a mão pra não sujar a peça nova! Protocolar que é diferenciado, né não, Messia? Aí, guerreiro, limpou a mão pra não sujar a peça nova! Top, né, guerreiros? Olha aí o protocolo Águia, olha aqui, beleza, guerreiros! Tudo higienizado, limpo, montado, certinho, lubrificado... Olha lá! Tá vendo? Muito obrigado, Messia! Pode montar aí, valeu! Então, guerreiros, é isso aí, ó! Essa S10 Fregs aqui, fazendo uma brutal suspensão, freio... Tudo! Dá uma olhada! E aqui começou o vídeo, aquela que tá lá no box 1! Eu jogando, olha só! As habilidades, vai caminhando, olha a habilidade, o caminhar de um sambista! Olha como um sambista... Olha aí, olha a pisada! Olha a maneira que um sambista caminha! É impressionante! E aí, galera? BDA! Muito bem, guerreiros, aqui, ó! Essa aqui vai fazer uma brutal zona também, em geral! Limpeza de tanque já foi feita! Ah! Olha a peça original aqui, ó! Que beleza, né? Essa aqui já foi feita, limpeza do tanque! Certo? Olha lá! Limpeza do tanque! Já tá pronto! E estamos concentrados aqui, ó! Dá uma olhada! Essa aqui não tá com a quilometragem, olha só que beleza! Olha o tanto de peça que vai trocar aí! Olha o tamanho da OS dela! Inclusive, essa aqui vamos tentar tirar o bico fora pra fazer, mandar calibrar bico! Beleza? Então, guerreiros! Atendendo a pedidos aí, da galera! Pedindo o serviço dessas S10 aí! Tem aquela branca, né? Que já foi ao ar! E agora... O da branca é esse vídeo aqui, né? E agora um vídeo duplo impacto! Uma diesel e uma flex! Pra tirar suas dúvidas! Pra você ver como é que funciona! Pra você ver como é que é as coisas! Beleza? Vamos comparar essas suspensões aí! Se tem alguma diferença! Parte de suspensão e freio! Motor, obviamente, é diferente! Um é diesel e outro é flex! Show de bola! Então, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Dá uma picada nesse like! E aí E aí E aí Então é isso, guerreiros. Vídeo duplo impacto de S10 Fitbull. Eu acompanharia aquela limpeza que a gente vai fazer no motor aqui, aquele grau. A gente vai fazer uma revisão nela. Como eu falei para vocês, a hélice chegou aqui quebrada. E o mais importante, guerreiros, o cliente me ligou durante o acontecido e a caminhonete não superaqueceu. Ele veio devagarzinho, andou acho que uns 30 quilômetros ainda com ela assim até chegar aqui. Aí fizemos aquela limpeza no motor para fazer a revisão, beleza? Deixa ela acabar de secar. E depois nós, olha isso aí. Aqui na traseira vai mexer na sapata. Se eu não me engano tem um freio aqui, esse lado, vazando no óleo. Olha aí, está vendo esse vazamento aqui? Olha lá. Esse vazamento no retentor da ponta de eixo, mas o regulamento está ruim. Olha a folga. Olha a folga lá na ponta de eixo. Está vendo? Aqui na mão eu sinto o tuk, tuk, tuk. Show de bola? Só para irritar os chevolistas do canal e o Cedric Soares, olha só. Uma Hilux. Trocando o óleo do câmbio automático. Olha aí. Olha o óleo como é que estava. O pessoal fala, ah Neto, é vídeo de S10 e você põe Hilux no meio. Mas só para não perder o costume, né? Só para não perder o costume. E aqui está outra. Essa aqui é a Flex, da revisão também. Essa aqui é a suspensão e freio. Olha, amortecedores, campana, batente. A carro de direção já foi para o... Olha a habilidade do muso. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Olha só, guerreiros. Esse lado aqui está pronto. Lá de lá está esperando o cavalete que foi para o turno. Vocês perceberam que o cliente camuflou a pinça dele, né? Olha, ele pegou e pintou de camuflado. Ficou legal pra caramba agora aí com o disco novo, não ficou? O disco, o pivô. Tudo novo aqui, guerreiros. Beleza? E na traseira aqui, freio também foi feito. Amortecedores. Estou de bola. Essa caminhonete aqui, essa está com 211.174. 2010 o nome dela. Colocamos isso aqui, para o mecânico seguir a OS. Gostaram dessa solução aqui? Colamos ali para o mecânico dar OK na OS. E aquela caminhonete da outra, eu não falei a quilometragem dela ainda, né? Vamos ver a quilometragem dessa outra aqui. E aí, nesse óleo diferencial traseiro, tem que tirar a tampa fora. Naquela hora, eu vou mostrar a tampa. Quando eu levantar ela, nós olhem embaixo. O tanque já foi limpo nessa aqui, ó. Olha o tanque aí, ó. Já foi limpo. E essa aqui, ó. Está com... Ih, essa... Ah, é. Eu fui olhar a quilometragem e não estava ainda anotado, né? Mas daqui a pouco a gente baixa e descobre essa quilometragem, hein? Beleza, guerreiros? Então, para o Chevalista do canal, vídeo duplo impacto de S10 e uma intrusa rai-look no meio. Então é isso, guerreiros. Olha aí. A ponta do kit do freio traseiro trocado. Aí, guerreiros. Esse kit aqui, ó. Coloca o original ou primeira linha, tá? Não tem condições. Não tem. Lava tudo e coloca o kit aí, ó. Fique a zero. Aqui no diferencial traseiro, vamos trocar o óleo. Olha o óleo como é que estava. Olha como é que estava esse óleo aí. Dá uma olhada. Então as pessoas, como eu falo, elas esquecem de trocar esse óleo às vezes. Tem que fazer a revisão, gente. Tem que fazer. 50 mil, troca todos esses óleos de transmissão. E o freio traseiro, vamos fazer. Aqui está a minha vida, né? Você está vendo? Vem a vida aqui desse lado. Muito bem. No lado aqui que deu problema no rolamento. Olha isso. Olha aqui. Ferro. Olha isso aqui. Não tem nada. Então, obviamente, no freio você não faz de uma roda só, né? Na dianteira aqui também já foi feita a parte de... Comprar a lavagem e tudo. Vamos trocar aqui, ó. Que quebrou. Aquela preta está no alinhador. Sem que chegar a preta, a gente mostra como é que finalizou o vídeo da preta. E aqui o fresh neck continua aqui. Ele vai dar aquele talento aqui, guerreiros. Limpando essa cola aqui, ó. Vai tirar essa cola. Vai lavar tudo aqui. Para colocar a tampa é uma cola nova aí. Show de bola, né? Vou pegar aquele esmeriozinho ali, ó. Escova de aço. Esmerio e dá aquele talento aí. Olha aí, guerreiros. Olha o talento aí para colar a tampa do diferencial traseiro. Está limpando lá dentro para tirar aquele óleo velho que está lá no fundo, está vendo? Pega uma fenda, a estopa, coloca lá no fundo. Está vendo a cola velha que estava aqui, ó, no berço? Ó. Olha aí. Lixou tudo. E agora sim, né? Coloca a tampa na álcool de colinovo aí, guerreiros. Mão de obra não se compara, né, guerreiros? Existem trocas e trocas desse óleo aí, né? Olha lá o talento. E aqui, ó. E para provar para vocês, ó. Estava passando limpo contato lá, está até a pontinha. Está até a pontinha aqui, ó. É melada de óleo lá, está vendo? Limpou com limpo contato. Daquele talento ali. Show de bola, né? Show de bola. Guerreiros, olha a tampa pronta para voltar ali para a S10. Gostaram desse detalhe aqui? Olha aí. Ó. Protocolo AG. E claro, detalhezinho, colocar um silicone preto só para manter o tom sobre o tom aqui, ó. Silicone preto, tampa preta, semi-eixo ali, a carcaça traseira também, preta, obviamente. Show de bola, né, guerreiros? Protocolo AG. Olha os pés do menino chinês. Guerreiros, vou fazer uma captação de imagem aqui com o bastão de selfie aqui embaixo. Só para mostrar para vocês o protocolo AG aqui, olha lá, amortecedores, olha o diferencial. A tampa do diferencial traseiro. Como que troca aqui no protocolo AG, olha o detalhe dos parafusos, olha o detalhe dos parafusos, limpinho, tá vendo? Show de bola, guerreiros. Então a caminhonete está aqui, a S10 preta, flex, revisão terminando, olha lá. A caixa de direção já chegou, a caixa de direção já chegou. Deixa eu ver se consigo mostrar ela por aqui. Cadê a caixa de direção? A caixa de direção está atrás do chassi, você não conseguiu ver ela. Mas é isso aí, guerreiros. Discos novos, cubo, tudo montado. Show de bola? É isso aí. Revisão da S10. Vocês viram o FastNag dando aquele talento no motor aí, né? Olha como é que fica. Show de bola, hein? E agora está instalando aqui, guerreiros, olha. Hélice nova, o suporte, o magnético, tudo novo. Esse é o Billy Neg. Olha lá, está indo ali, olha. Correia, correia nova também, né, Alex? Correia nova também, né? Olha, velho, correia. Mas ela é nova já. É nova, está semi-nova, né? A correia não trocou agora, tá? A correia está semi-nova. Mas olha lá, correia, suporte, o magnético, está vendo o magnético? Ou a embreagem viscosa, beleza? E a hélice aqui, guerreiros, é isso aí. E aqui no diferencial traseiro, fica bonito, hein? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha só. Chique show, guerreiros. Nota 10, né? Nota 10. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Falando de S10, vai ser um vídeo triple impacto de S10. Olha essa revisão aqui, mais que brutal de S10 aqui. Olha a desbuleada dessa S10. Fazer o protocolo águia no treino traseiro. Rapaz, arrancou tudo, hein, China? Rapaz, fazia tempo que eu não vi uma desbuleada dessa aqui de S10, hein? Ó, guerreiro, já fiz até comparação. Já até expliquei esse rolamento de agulha aí, né? Então, ó, arrancou o rolamento de agulha. Trocando aqui essa parte aqui dos rolamentos aqui, olha lá. A gente trabalhou aqui, ó. Dois rolamentos aqui, o retentor novo. O óleo diferencial vamos colocar. Já estou tirando o óleo diferencial já? Estava aquele doce de leite? Estou vendo o pingo aqui, ó. Olha como é que estava o óleo aí, ó. Só o doce de leite, ó. Olha só. Então, guerreiros, é isso aí. Peças no chão. Revisão brutal Dessa S10. Revisão brutal. Vídeo triplo impacto de S10. Modelo novo. 2014. Esse lado também, ó. Trocou o retentor da lateral. Mais o graxa azul. Olha a beleta. Show de bola, hein? Olha que desbuia. Até bonito de ver, não é não? As peças no chão. O motocedor de lado já foi trocado também. Trocar tudo, ó. Vai trocar daquele lado ali. Vai trocar pinça do lado de lá. Trocar pinça e flexíveis. Então, é isso. Triplo impacto de... Olha só que interessante aqui. Você sabe que a GM tem uma parceria com a Isus, né? Então, olha aqui, ó. Isus e GM. O tanque de combustível, ó. Marca a Isus também, ó. Interessante, né? Então, é isso, guerreiros. Como seguimos o manual, nada melhor que um 15W40, hein? Extra BXT, tudo bogrado. 15W40. E ele mesmo, o apresentador, MIG. Tá comendo o que, meu filho? Bolacha. Tá boa essa bolacha aí? Bolacha é sopolíssima. Não, amor, você tem que comer hoje não, amor. Carne e arroz de churrasco, franguinho do Burger King. Amoel e carne de churrasco, né? Carinho, bacacalho, arroz de churrasco e arroz de churrasco. É muito bom. Boa. Você viu tanto de coisa que ele comer no almoço hoje? Repetiu, hein? Carne de churrasco, franguinho do Burger King. Peraí, Billy. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, guerreiro, ó. Reservatório novo. Tudo não funcionando. O motor daquele talento do motor ali. Certo? Trocou a água. Ontem foi no vidião? Não, o vidião ainda vai ser essa semana. O vidião foi antes de ontem. Foi depois de ontem. Vamos lá na Brutal. Ó aqui, ó, quem tá agarrado na orinha aqui. Essa é a manguerda que é lá, né, Messia? Olha aí. Lubrificação da manga de eixo, guerreiros. Olha aí. Olha essa desbuleada. Olha essa desbuleada. Olha só. Bandejas novas. Menino chinês. Olha, menino chinês. Mago da transmissão. Montando aqui, guerreiros. Pode trabalhar, querido. O menino chinês tá com vergonha. Hoje que foi que tá com vergonha? Que foi? Olha lá, guerreiros. Que desbuleada, hein? Ah, e sem falar na correria dentada, tá? Guerreiros, essa correria dentada aqui, ó. Vamos trocar ela com 80 mil quilômetros, tá? Corrêa dentada, bomba d'água, trocar tudo. 80 mil quilômetros de rodagem. Tá? 80 mil quilômetros de rodagem. Essa caminhonete está com 267. Certo? 2014. E a correria dentada estava rodando aí a 80 mil quilômetros. Beleza? Fique claro isso aí. Cabo de freio de mão também, novo. Revisão brutal, guerreiros. Olha aí. Triplo impacto do S10. A pequena flex já foi. Damos agarrada aí na orinha. Ah, nude! Ah, nude! Ah, nude! Ah, nude! Os molejos aqui foram removidos. Esses molejos foram feitos o serviço dos molejos. Calço novo, olha aí que beleza. Calço novo. Olha lá. Embuchamento. Tanque eu já mostrei lavado, não é isso? E essa caminhonete está com... Essa aqui está a quantos quilômetros, hein? Olha o KM dela, não está aí. Será que eu vou terminar o vídeo e não vou falar o KM dessa aqui? Vamos lá, então. Revisão brutal da S10 aqui, da mais nova, nesse vídeo. Triplo impacto. Você consegue perceber a coloração avermelhada no óleo? Exato. Esse aqui, olha. É o óleo da caixa de transferência. Olha a cor que ele está saindo. E aí, Guerreiro, vamos dizer o seguinte. A gente, numa tentativa de trocar o óleo bem mais trocado, está vendo o quanto fica o óleo lá dentro? A gente abastece um pouco de óleo para ver se o óleo novo empurra esse óleo velho para fora. Para ver se faz essa... uma espécie de diálise aqui. Beleza? Por isso que sempre vai um pouco de litro a mais. Acho que no manual fala dois litros, né? dois litros de alguma coisa nessa caixa de transferência. Mas vai sempre um pouco mais de abastecer e tentar tirar aquele restante que fica ali dentro, ó. Beleza? É isso aí, Guerreiros. Revisão brutal aqui nessa S10. Olha como ficou style essa montagem de suspensão aqui. Terminal de direção. Vieleta. A mãozinha do apresentador. Olha que é o apresentador aí. Fala, apresentador. Esse pivô aqui, Guerreiros, é o pivô inferior original. Ele vem assim, ó, com esses parafusos. Aqui, os quatro parafusos. Esse aqui é original. O resto tudo é marca boa. SKF, Viemar e coisas do tipo. E aqui está ele mesmo, ó. Filho de dona Salete. O menino mais... Cadê o outro pivô? Aqui. Aqui, Guerreiros, ó. Olha o outro pivô. Coloca aí. Pode colocar. Isso. Agora coloca aí. Olha o apresentador que já manja já de colocar a porca lá. Olha lá. Está um pouco alto para ele. Olha que ele está na pontinha do pé, ó. Ele não está alcançando lá. Vai lá, apresentador. Você é um soldado. Olha aí, Guerreiros, que eu falei para vocês. Olha o pivô original, como é que é. Está vendo? Olha as porcas. Top, né? A porca parafuso aqui. A única coisa que não vi é essa porca que a gente colocou. Essa porca travante aqui. Olha aí. Beleza? Ó, o apresentador colocou a porca aí, ó. Não, mas aí. Viu? Ainda solta. Ah, então vamos arrumar isso aí para vocês. Já, já. Viu aí, Guerreiros? Então, pivô original aqui. Dessa parte de suspensão, só o pivô de baixo que é o original. É isso tudo de marca boa. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Vídeo trimpo impacto de S10. Aquela pretinha já foi embora, né? Que estava ali. Essa aqui, a prata, está pronta. Olha aí, Guerreiros. Olha lá. Beleza, né? Assim é um protocolo de trocar o fluido do arrefecimento. Reservatório novo. Olha lá, que top, né? Aditivo pronto para uso. Show de bola. E aqui está a S10 revisão brutal. Essa é brutal, hein? Para os amantes de Chevrolet do canal, está aí, ó. Vídeo triplo impacto de S10. Olha a suspensão montada aí. Olha a desboleada. Esse lado que vai ter que trocar a pinça, ó. Está aí nessa pinça aqui, seminova. Vamos colocar ele no lugar aí. Está aqui ele mesmo. O filho de Dona Chalete. Estando um talento ali no compartilhamento da corredentada. Dá para lavar a corredentada, ó. Lavar não, né? Montar a corredentada, né? A corredentada da nova em Guerreiros. Campana traseira. Show de bola, não é isso? Falando em vídeo de Chevrolet. Olha ali. Olha aqui, viu? Olha essa torta de abacaxi aí, ó. E com uma coisa amarela bem legal. Pudim? Quindim? Hã? Chovete de baunilha? Olha aí, S10. Clássico absoluto. Show de bola, né? O cliente mandou aqui para a gente dar um talento nela, ó. Vídeo de sabadão. Eu estou pensando em transformar esse vídeo de triplo de S10 aqui em vídeo de sabadão. O que vocês acham, hein? Vamos fazer o seguinte. Essa semana eu estou sem vídeo de sabadão de inscrito. Vamos gravar esse vídeo aqui de sabadão? Então daqui a pouco... Não, foi um vídeo triplo de S10. Mas eu vou dar uma apresentada para vocês dessa C10ona aqui. Vamos fazer um vídeo de sabadão, então? Porque a surtidão... Então, daqui a pouco, pergunte ao mecânico Netão. Então é isso, guerreiros. RTC na S10, cabine simples, de revisão mais do que brutal. O dia não está propício para fazer o RTC porque está chovendo. Quando está chovendo, vocês estão percebendo aí, ó. Você não consegue escutar, discernir os barulhos da caminhonete. Do que é barulho de caminhonete, do que é barulho de chuva na lata. Fica mais difícil fazer o RTC. Mas o RTC tem que ser feito. O show não pode parar. Você tem que entregar a caminhonete para o cliente. E ele já está lá esperando a oficina. Já que eu chegar e falar, só espera. A chuva parada vem testar. Mas como já é cliente, eu já vou passar para ele as orientações das primeiras, dos primeiros quilômetros e a gente fica resolvido, beleza? S10 2014, Guerreiros. É impressionante como essa caminhonete tem uma arrancada, olha. Ela tem uma arrancada. É coisa de cinema. Impressionante. Impressionante. Muito boa. 200 cavalos, né? Então, Guerreiros, como eu falei para vocês, vamos gravar um vídeo de sabadão de triplo impacto de S10. Vamos gravar um vídeo de sabadão de triplo impacto de S10. Vou finalizar esse vídeo aqui mostrando para vocês aquela C10 lá. Está lá na oficina, beleza? Eu mostro aquela C10 e aí a gente encerra esse vídeo e parte para as perguntas. Show de bola? Muito bem, é isso aí. Vamos lá então, Guerreiros. Eu tenho agora que devolver essa caminhonete aqui. Ah, tá. Tem que apresentar também o final do vídeo daquela prata, né? Daquela pitbull prata com a hélice, não é isso? Beleza. Vamos dar uma passada por ela também e encerrar aquele serviço dela. Beleza? Bora lá então. Então é isso, Guerreiros. Olha só. A S10 Pitbull. Daqui a pouco o volante vai travar, né? Não trouxe a chave dela aqui. Mas enfim. Olha o volante, Guerreiros. Sabe aquela... Deixa eu botar na panorâmica. Aí. Sabe aquela da Hilux toda estrunchada? Estava tudo solto assim. Estava igualzinho esse volante aqui, ó. Aí eu falei para o cliente. Rapaz, deixa eu mandar arrumar esse volante para você. Você está andando com essa gastura na mão aí. Para quê? Aí ele já deixou. Eu esqueci de filmar antes, né? Para vocês verem o antes e o depois. Mas estava igualzinho aquela Hilux cinza da guerra lá. Olha agora. Beleza, né, Guerreiros? Show de bola, né? Então, Guerreiro. Caminhonete pronta. Fez essa troca aí de freios. Freio magnético da hélice. Deixa eu ficar aqui, ó. Solta ali, ó. Freio magnético da hélice. Kit da ponta de eixo. Capa do volante. A distinção do radiador fez essa revisão geral nela aí. Lavou a frente, lavou o motor, como vocês viram. Lavagem técnica de motor da Águia Automecânica. Show de bola, não é isso? Como eu falei, vai ser um vídeo de sabadão esse aqui. E aí, que esse vídeo triplo impacto de S10 com uma participação especial de uma C10, zona amarela, abacatosa. Abacachizosa, aliás. Abacatosa não, né? Abacachizosa. Então, daqui a pouco a gente vai lá. Vou dar uma apresentada naquela C10. E aí a gente parte pras perguntas deste sabadão. E o sol tá no meu zóio aqui. Fica assim, ó. Show de bola! É isso aí. Ô, Guerreiros, eu falei pra vocês que a gente ia encerrar com essa C10 aqui, né? Mas sabe uma coisa? C10 vai fazer um serviço tão legal. Montar pneus. Colocar uma bateria. E algumas outras coisas. Vamos fazer o seguinte, vamos gravar um vídeo pra ela. Vai ficar mais legal, né? Em vez de eu ter participação especial nesse vídeo de S10, vamos fazer um vídeo pra ela. Show de bola? Então, sabe o que significa? Que agora vamos começar o momento mais inspirado da semana. Que eu falei que essas três caminetes seriam um vídeo de sabadão. Com três S10. Portanto, começa agora. Pergunte ao mecânico Netão! E o mecânico MIG! Vamos! Alegria! Muito bem, Guerreiros. E assim nós começamos mais um vídeo de sabadão. E com ele, pergunte ao mecânico Netão. E o mecânico MIG! O momento mais esperado da semana chegou! E pra começarmos com aquele alto astral, vai ter o vídeo status dela mesmo, da Iceberg. Mas vamos fazer o seguinte, vamos começar com o comentário dele. Roberto Spitzera, o proprietário da Iceberg. Top! Serviço sensacional! Inigualável! O trabalho realizado na Águia Automecânica 4x4. E... E você vai ganhar uns 20 dólares! E agora, Guerreiros, faz o seguinte, o vídeo status dela, como ela tá hoje. Vamos conferir? Então, olha no vídeo aí! Uhul! Iceberg! E com suas rodas, olha as rodas chegaram. Olha só! Olha ele aí, Guerreiros. Olha que style que ficou essa dianteira. Colocamos as borrachas de vidro nova. Olha isso aqui. Olha isso aqui, olha! Ó! A roda traseira. Colocou o alarme. Chegou agora lá na casa de acessório que a gente mandou lá. Colocou o alarme. Tudo! Beleza, Guerreiros? Olha aí. Nota 10! Então, já andou. Já andou. Já andamos com ela. Olha o motor, como é que ficou. Sensacional! Olha as rodas. Pneus montados. Show de bola, Guerreiros! Colocamos as quatro acabamentos do vidro nova. Tudo original, olha. Todo sabadão agora, antes das perguntas, vamos mostrar como é que está o status do serviço da Iceberg. Agora está esperando chegar umas peças. Não é tão porque você não pede tudo de uma vez, porque a gente não sabe exatamente tudo que precisa, Guerreiros. É da montagem que a gente vai vendo o que precisa e o que não precisa. Não tem como, é por isso que demora, por isso que demora. Mas o resultado é esse que vocês estão vendo aí, ó. Show de bola? Certamente que sim. Show de bola, né? As rodas dela agora, foi no alarme. Estamos fazendo tudo, Guerreiros. Estamos fazendo tudo. Item por isso. Vocês vão ver no grande vídeo dela, depois no final vai ter um grande vídeo dela. Não sei quanto tempo vai ficar esse grande vídeo dela. Já pensou? Mas vamos lá agarrar na orelha, né? É claro. Alessandro Santos. Ele escreveu, não é tão, boa tarde. Ele tentou escrever, não é tão, vamos lá. Não é tão, boa tarde. Eu tenho um SW4 2008. Nem considerado a Toyota aqui de Belo Horizonte, troco o óleo da caixa porque não dão garantia. O que você me diz sobre? Alessandro, rapaz, eu agendei hoje com um cliente ali, vamos trocar uma caixa, um óleo de campo de Hilux com 305 mil quilômetros. Neste vídeo aqui, ó. Neste vídeo aqui, tem uma troca de óleo de Hilux com 300 mil quilômetros. Se trocar dentro do protocolo agra não dá problema. Agora se trocar tirando 4 litros, colocando 4 litros, vai travar mesmo, vai dar zebra. Isso é quase certeza. O problema está na troca e não trocar. Tem que trocar. Tem que trocar, mas tem que ser no protocolo águia. Tem que ser. Entendeu? Agora se o seu câmbio já tem problema, troca de óleo não resolve problema. Já aconteceu aqui a gente tirar barulho de câmbio com troca de óleo, demorado na troca de marcha, soco na troca de marcha. Trocar com o óleo, troca e resolve esses problemas. Entendeu? Mas não acontece isso todo dia, todas as vezes. Mas tem que trocar. Isso aí já é, já não é nem mais discutível. Isso não pode mais nem discutir isso aí. Já é indiscutível já. Beleza? É o que eu tenho para dizer para você. Eles não dão garantia, não sei porquê, mas tem que fazer. Alisson Bruno. Netão, é possível deixar uma Ryuk 2006 câmbio manual com tração integral da SW4? O que tem que ser trocado para chegar nesse objetivo? Onde fica o tal diferencial central que todos dizem? Fica naquela caixa de transferência na saída do câmbio? Alisson Bruno, sim. É dentro da caixa de transferência o diferencial central dela. Dá para colocar? Cara, dá. Mas por quê? Por quê? Porque você não compra esse W4? Cara, você tem que colocar o chicote, a suspensão, os diferenciais, o chemieixo, tudo. Você tem que pegar esse W4 e passar a transplantar tudo. Tudo. E esse W4, guerreiros, ela é integral, se você atirar o diferencial dianteiro, ela não funciona, tá? Não funciona se você atirar o diferencial dianteiro. A gente já tirou de um caminete que vai arrumar o diferencial dianteiro. A gente falou, eu vou lá fazer alguma coisa e volto. A caminete não ser o elevador, não engata. Porque ela tem que pegar o sinal das quatro rodas para andar. Dá para colocar? Dá. Mecânica não tem limite. Botaram o motor V8 no Fusca já, nessa história de mecânica. Então, um amigo meu colocou o motor e câmbio e tudo de uma 3.0 automática na Hilux que é bem simples. Então, dá para colocar? Dá. Mas, se bem que não existe... Como é que eu vou falar para você? Sonho é sonho, cara. Sonho é automotivo. Não tem esse compensa, não compensa. Tem que ser feito. Quer fazer? Faça. Mas dá. Mas tem que trocar tudo em mais um pouco. Guerreiros, e agora nós vamos responder a pergunta do homem mais... mais verdadeiro do mundo. O terráqueo. Terráqueo não, alienígena. Ele falou assim, mas esse tipo de carro foi feito para isso. Quando eu uso a minha BMW conversível 2022, eu só ando sem capote e puxando o jet. Vou andar escondido? Mas a Meland Rover tem película 3M e é blindada nível 3. E aí, quando quero me esconder. O Porsche é para charlar. Mentira! O Cícero é Irlândio. O Minha Joia. Eu falo assim, então, meu irmão, obrigado por ter relembrado essa mensagem inspiradora. Que Deus condena a todos nós. Amém, Irlândio. Ele falou isso, que sexta-feira passada eu coloquei Pegadas na Areia. Quem assiste, tá lá na aba Comunidade ainda. Vai lá, que eu ainda não atualizei a aba Comunidade. Tá lá, Pegadas na Areia. E eu relato lá um milagre que eu tive. Eu li Pegadas na Areia sem saber ler. Sem estar alfabetizado, eu li Pegadas na Areia. E memorizei. Em alguns lugares, quando eu vou pregar e tudo, eu, eu, no final, eu sempre, eu sempre, eu sempre, eu sempre proclamo, declamo Pegadas na Areia no final de uma pregação que eu faço. Beleza? Se eu achar uma foto de pregação minha, eu coloco agora no cano da tela e vocês virem quando eu prego aí. Olha aí. Beleza? Então, guerreiros, é, Pegadas na Areia é sensacional, né? Sensacional. Delano Silva. Netão, é muito só os seus vídeos. Netão, eu tenho uma SW4 2008, estou com um probleminha. Ela já rachou a tampa de válvula duas vezes. Ou seja, já estou com a terceira tampa. Já rachou novamente, isso é comum? Delano? Não, não é comum, cara. Primeira pergunta, você tá colocando tampa nova, original ou usada, seminova ou paralela? Se for nova, original, ajuda também a nova, original. Original, você vem aqui na junta original, já vem a tampa. Ô Alex, a tampa de válvula da Hilux, quando você compra a tampa, vem a junta nova junto, né? A original sim, né? Então, então é a junta. Se tá rachando muito, se a tampa for nova, original e rachou três vezes seguidas, o que pode ser? Aperto? Empeno ali no cabeçote? É, Guerreiros. É difícil, desde Viderlanda, difícil. Difícil. Cara, tem que checar algum empeno em algum lugar. Ou a própria tampa, mas se for original, dificilmente tá empenada. Ou a face ali do cabeçote, aonde essa tampa, ela senta. Pode tá empenado ali. Beleza? Não é certo, não pode acontecer isso. E, cara, o aperto. Tem que ter um aperto técnico, né? Aperta um pouco aqui, um pouco ali, vai apertando. Entendeu? Tem que ver tudo isso aí, rapaz. Não pode rachar assim tantas vezes. Não pode. Distribuidor da Ascensão. Bom dia, Netão. Se transformaram a modelo garboso em boiadeira. O que eu preciso reforçar? E qual carga mais eu não posso carregar? Quantos quilos? Um abraço e parabéns pelo canal. É top gun. É top gun. Top gun. O Ascensão, o último de Ascensão. Eu já fiz isso aqui. Já preparei uma Carilux boiadeira. Rapaz. E outra coisa. Uma coisa que você tem que ficar ciente. O cara vai carregar um boi só. Só vai carregar um. Colocar dois, ela vai ficar. Olha. Essa que eu preparei. O cara colocou dois bois. Meu amigo, ele veio aqui na oficina. A caminete quase tão boa pra entrar aqui dentro. Balança demais. Balança porque cada boi, dependendo do tamanho, obviamente é quase mil quilos. Então, não dá. Mas um boi normal, ele pede o quê? Uns 600 quilos? Então. Cara. E o que eu vou te falar? O que que precisa reforçar? Primeira coisa, o molejo. Tem que colocar um molejo, colocar umas molas a mais no molejo. Coloca umas molas a mais ali. Uma ou duas molas em cada molejo. Reforça o molejo. A fábula de freio tem que estar funcionando perfeitamente. Porque quando eu colocar peso, vai ter que frear a traseira. Certo? Regular o freio. Cuidado com o freio. E os amortecedores, cara. Os amortecedores tem que ser novos. Se possível, é que eu acho que a da 2015 de antes, ela é muito maior. Ele é bem mais comprido. Não vai dar curso lá. Podia colocar um amortecedor da 2015, mas eu nunca coloquei. Eu tô colocando aqui pela carga. Nessa que eu preparei, só tinha a modelo garboso mesmo. Eu coloquei da Turbo. Na traseira de uma... Era uma Hilux com molejo dianteira, a japonesa. Mas só dá pra carregar um boi, tá? Um boi. Ainda mais que fica aquele centro de gravidade lá no alto, né? Aquela gaiola alta assim, ó. Ficou, ó. Tombando pra lá e pra cá. Lembra aquela boiadeira que fizemos lá de fora da oficina? Lembra? Nem entrou. Ficou tão alto lá na frente ainda, que nem entrou na oficina. Fez lá de fora. Mas preparamos a caminhonete, beleza? Então, mas o ponto principal é o molejo. Ou o apresentador quer falar alguma coisa. Mas você não vai fazer um vidjão? Vamos fazer mais alguma coisa. Vamos fazer mais uma coisa aqui. Peraí, vamos lá. Eduardo Vieira Green. Green. Pelo comentário dele, eu já matei a charada. Vocês perceberam que ele é jipeiro? Que ele é jipeiro? Quem percebeu aí? Eu vou colocar de novo aí. Tá escrito assim, né? Oi, ó. Não tá? Não, não é oio. Isso aí é o símbolo da jipe. Não contavam com minhas tuas, hein, Eduardo? Não contavam com minhas tuas, Tiago. Olha aí o símbolo da jipe da teleguilha. Vocês estão vendo que é o símbolo da jipe? Só o ou ali, que tá do mesmo tamanho das sete barras ali. Que tem sete barras igual o símbolo da jipe. E que no a jipe, os faróis, né? É a frente do carro. Os faróis vão um pouquinho pra cima. Um pouquinho menor, vamos dizer assim. Mas ele é jipeiro. Você não é jipeiro, Eduardo. Fala aí. Aí ele também falou lá no Pegasus da Areia. É uma mensagem, sabe, e muito poderosa. Que tem que ser levada para a vida. Valeu pela mensagem. Feliz Páscoa a você, sua família e a família dos colaboradores doce da Águia. Eu falei pra você também. Deus abençoe. Feliz Páscoa a todos, guerreiros. É isso aí, guerreiros. Novamente, a mensagem do Pegasus da Areia. Eu acho linda. Sensacional, assim. Como eu falei pra vocês, repito. Para a glória de Deus. Que eu consegui ler aquela mensagem sem ser alfabetizada. Deventa a idade do Miguel. Deu sim, peguei e li ela. Li e memorizei. Beleza? Entenderam aí por que que ela é jipeiro? Ah, vocês não contavam minhas tuas, né? Não contavam com minhas tuas, Tiago. Gilvão Pacífico. A SW4 1010 é melhor que a 1111? Não, Gilvão. A SW4 é boa tanto. O que que a 1111 tem que eu faço sempre uma ressalva? Não porque ela é ruim. É porque ela tem um bico exclusivo do ano 1111. Tem um rapaz aqui que quer. Vamos gravar o vídeo. Você ficou aqui pra gravar. A ano 1111 tem um bico exclusivo dela. Do ano 1111. Aí o que que pode ocorrer? Talvez, futuramente, vai ficar meio difícil achar esse bico. Talvez. Até hoje nunca faltou. Toda vez que precisamos trocar um bico da 1111 aqui, tinha. Então tem paro quanto o próprio bico. Portanto, ela não é ruim. Ela tem essa ressalva que eu já expliquei em alguns vídeos, beleza? Mas a SW4 todas são boas. Todas, cara. E eu vou falar pra você. Essa desse vídeo aí, eu não comprei ela por 80 mil, cara. Na época. 85, eu falei, né? E pagava o dia que eu quisesse. O cara falou. Hoje tá 100. Quanto tá mais um bico lá com a 2010 hoje? 150? Meu Deus. Fica aqui, você é tão top. Todo mundo gosta que você fica fazendo as suas apresentações. Você fez alguma apresentação hoje? Cadê o i-ru-ru-ia de hoje? Faz aí. Então faz. I-ru-ru-ia. Guerreiros, eu prometi que ia ter o vídeo de domingo, né? Por que você grava vídeo de domingo? Eu não gravei ainda o vídeo pra domingo. Olha que eu lembrei. Que quinta-feira é feriado. Feriado é... Isso. Ficar em casa. Exatamente, de ficar em casa. Todo mundo ficar em casa. Eu vou falar, domingo tem vídeo que você faz i-ru-ru-ia. Guerreiros, e lembrando, não se esqueçam, eu ainda tenho que gravar, mas eu tenho certeza que vai sair sim, o vídeo do Manual da Garbosa. Portanto, domingo tem vídeo. Au-au-ru-ia. Ei. Ei. Jonas Cândido. Jonas Cândido Costa. Empresas pequenas e grandes problemas irão aparecer. O que vai fazer a diferença é a forma de resolvê-los. Como diz o Detão, o problema não é o problema. Parabéns, Jonas. Naquele caos de oficina número 9. Guerreiros, vamos falar a verdade. Eu já falei algumas vezes nesse canal aqui pra vocês. O problema nunca é o problema. Sempre é a solução. Se você parar pra pensar na sua vida, todas as vezes que você complicou alguma coisa, foi a solução e não o problema que complicou. Sempre. É 90%. Portanto, a gente tá falando da Toyota. Um cara lá falou, achei o vídeo muito fanboy. Esse negócio é a culpa do Dimas. Dimas que vende essas fake news que eu sou toroteiro aí. Sou fomão de Rai Lú. Aí o que acontece, Guerreiros? A Toyota tá com problema lá no Fio DPF, mas é aquilo que eu falei pra vocês. E eu disse naquele vídeo que, de efeito da fabricação, ninguém tem culpa. Aí as pessoas... Claro que tem culpa. Uns dois comentários. Gente, quando eu disse que ninguém tem culpa, é aquilo que eu falei do culposo e do doloso. Lá no vídeo eu usei danoso, né? Mas é doloso a palavra correta. Culposo e doloso. Quando é culposo, não há intenção. Quando é doloso, há intenção do dolo. Um defeito da fabricação, você acha realmente que o engenheiro vai projetar um carro pra dar problema? Não vai. Você acha que com uma marca de carro vai fazer pra... Não vai. É nesse sentido que não há culpa. No sentido do dolo. Entendeu? Do dano. Ninguém fez pra dar problema. Eu até falo isso no vídeo. O pessoal, às vezes, não entende. É isso que eu quero dizer quando eu disse, não tem culpa. Não tem culpa porque não foi de propósito. Agora, já que existiu o problema de fabricação, por qualquer motivo externo ou interno que seja, tem que ser corrigido da maneira mais rápida possível. E muitas pessoas relataram ali a troca de airbag que a Toyota solicitava. O pessoal da agência aqui falou pra mim, Neto, tem muito airbag aqui, tem muito... Tem muito chassi de sinopro que tem que colocar o airbag. Faz o seguinte, chegar com a minha neta aí, me passa a placa que eu já confiro aqui. Se for o chassi, já mando trocar. Trocou umas dezenas de airbag aqui em garantia aqui dentro da oficina. Eu não filmei, né? Eu acho que eu filmei em um. Mas eu achei melhor não pôr no ar isso. Mas beleza, foi feito. E estamos inaugurando aqui no BDA 4x4 a porta da esperança. O José Raimundo falou assim, Boa noite, Netão. Eu quero bomba injetora mecânica na minha Railux Turbo 3.0 2002 4x4 cabine dupla. Zé Raimundo em Sapucaí, Mirim, Minas Gerais. Então, José Raimundo, já que você quer a bomba injetora mecânica, vamos abrir as portas da esperança? Vamos abrir as portas da esperança. É, tá bom. Léo Souza, vídeo muito bom. Faltou falar no preço que ficou esse serviço da Railux Preta. Bom, guerreiros, todo mundo perguntou quanto ficou aqui esse serviço do motor. Eu falei numa live, né? Não, falei no grupo do WhatsApp, do canal. Esse serviço total aí ficou... Um cara falou 20 mil. 20 mil? Um pouco mais. 30 mil. Fala um pouco mais. 40 mil. Um pouco mais. Tá bom. Esse vídeo ficou o valor total, juntando tudo, mão de obra, peça, óleo, tudo, ficou o valor de... Marcelo Santos Soares, grande netão. Desse jeito, como você sabe, eu comprei uma Fielder 2008, no final de 2021. E fiz o recado do airbag pela Toyota. Sem nenhuma burocracia e sem nenhum custo. Toyota é top de linha. O que eu acabei de falar do airbag? Olha aqui o Marcelo Santos dando depoimento dele. Guerreiros, é o seguinte. O problema nunca tá no problema, tá na solução. Entendeu? Tá na solução. A Toyota lá com certeza vai resolver isso aí. Com certeza. Vocês viram a garantia da Ford. Eu botei até um print lá naquele vídeo. A garantia do câmbio... Do câmbio, qual é o nome dele? PowerShift. Você sabe o nome que colocaram, né? PowerSheet. Sheet em inglês, procura pra você ver o que é. PowerSheet. Aí você tinha que levar na concessionária, chegava lá, tinha uma peça de 7, 8 mil pra trocar pra ganhar a garantia do câmbio. Ah, não vira, né gente? Não vira. E o que eu acho interessante é pessoas defendendo esse câmbio. A Ford tirou de linha nos Estados Unidos, tirou em todo lugar o câmbio. Esses câmbios automatizados saíram de linha. Saíram de linha. Tem alguma marca ainda que coloca câmbio automatizado? Tem alguma marca ainda? Que eu saiba não. Todas são automáticos, né? O automático raiz com comissão de torque. Todas são, não são? Então, pronto. Aí tem gente que fala, não, mas trocar o óleo, isso, aquilo, outro. Ou da Ford, se quer entrar água dentro, empenhar as embreagens, um negócio assim, né? Mas enfim, não compre veículos com câmbio automatizado nenhum. PowerSheet, PowerTronic, iMotion, EasyTronic, todos saíram. Não compre nada disso. Não compra. Se você comprar... Boa sorte. Boa sorte. Como vocês viram, o apresentador Mig teve que ir fazer uma... um lanche. Foi lá fazer um lanche. Mas no enxerramento ele aparece de volta, beleza? Michael Pesavento, like 133. Começar o sábado com o vídeo do BDA, não tem preço. Que Deus abençoe muito a todos. Ótimo que nós nos ensinamos a todos. Quem fala que não se troca óleo de câmbio, deve gostar de fritar pastão no mesmo óleo a vida toda. Se aqueceu, queima. Se queimou, perde o valor. Se perdeu o valor, tem que ser substituído. Deu pra entender? Sensacional essa... Essa ilustração aqui do País A Vento, né? Sensacional! Queridos, vocês já comeram pastel naquelas feiras lá no final da tarde? Se você chegar na feira de manhã cedo, comer aquele pastel, é uma coisa. Chega lá 11 horas da manhã e come no mesmo óleo que foi frito lá. Até muda o gosto. O óleo é assim, gente. Muda o gosto. Então não tem jeito. Não tem jeito. É assim. Beleza? É desse jeito. Então... Pesamento? Nota 10 de comparação. E no... O... O shorts, né? Todo mundo tá vendo que agora no canal tem shorts, né? Vídeos de no máximo um minuto. Vai lá que tem vários. Tem vários já. É interessante que eles dão muita visualização. E... E pessoas que não inscritam no canal e tudo. E aí nos vídeos de óleo de câmbio lá do... É o mais polêmico. Uns trocam, outros não trocam. É impressionante. Paulo Jardim. Fala, Neto. Tudo bem? Você e sua equipe fazem um bom trabalho. Me dá uma ajuda aí. Estou na dúvida em qual é a melhor. Frontier ou Hilux? Hilux. Dependendo do que você faz, a pergunta já é a resposta. Pô, Paulo. Cara, você quer ter tranquilidade? É Hilux, cara. Tem nem o que ver, gente. Infelizmente... Ah, Neto, você é fanboy. É. Quando você comprar uma... Quem viu o short dessa semana aí? Do... O... O Durepox em cima do bico de um aparelho do Dakar. Quem viu? Pois é. Procura no short do canal aí. Ele mesmo deu as caras. O Zeba. Que aí é Zebista, né, gente? Como eu falo no vídeo. Esquecimento. Alguma coisa, assim. Uma falha na montagem. Acontece. Todos somos seres humanos. Agora o cara botar o Durepox. Ou qualquer massa que seja aquilo. Vai ter alguém querendo teimar comigo que não é Durepox. Veja bem. Eu estou olhando aqui pela cor. Não é Durepox? É... Araldite com terra. Vai ter alguém que vai teimar isso aí. Você vai ver. Fazer aquela envenação por fora ali. Aí aquele cliente, eu falei, ó. Isso aqui tem que ser tudo original. Não tem... Não, vou botar um de tal marca. Não dá. Aí, o que acontece? Ele foi na Gopimissu Bicho e pediu lá os quatro retentores de bico. Os quatro retentores de cano e ajuda tanto de válvulas. Sabe quanto? Nove itens de borracha. Nove itens de borracha. Dois mil e oitocentos reais. Dois mil e oitocentos reais. Original. Da Nissan seria o... Sei lá, não faz nem ideia. Não faz nem ideia. Então, a Nissan é boa? É boa. Não disse que é ruim. O que eu disse? Na hora da manutenção é complicado demais. Hilux é Hilux, cara. Hilux é Hilux. Renato Michelini. Eu troco óleo de cana automático da minha Hilux de 20 em 20 mil km. De forma parcial em casa mesmo. Quando chegar aos 150 mil, penso em fazer a troca trocal. Junta com o fio de pedos imãs. Gente, interessante esse do Renato Michelini. Mas essa troca de 20 em 20 só funciona se você sempre fez de 20 em 20. Ou você faz um protocolo águia. A troca total. E a partir daí faz de 20 em 20 parcial. Porque se você fizer de 20 em 20 com óleo sujo, vai estourar o câmbio. Vai dar problema. Viu, Michelini? Mas tá dando certo, continua, cara. Que o lombo é seu. Não esqueça. Então, o que é o ideal? Faz um protocolo águia. A partir daí, sim, de 20 em 20. E depois, como ele falou, 150 mil. Faz uma total novamente. Acho que vai bem também, tá? Vai bem também. O que acontece é que as pessoas deixam 80, 100, 200 mil km lá dentro. Então, vai estourar. Mas a troca parcial, cada um faz de sua... Neto, você tá falando que pode fazer parcial? Não, eu não concordo muito com fazer parcial. É certo, eu não concordo. E eu acabei de falar. O lombo é de cada um. Mas deixa interessante essa observação aqui. Eu acho que o protocolo águia, depois de 20 em 20, vai bem pra caramba, hein? Vai bem. Guerreiros, olha, o Renato da Silva tá lá fazendo o vídeo do canal. Olha só como é que era a capa do vídeo. Eu não sabia fazer direito. E eu enchia de informação. Não dá nem pra ler o que tá escrito aí, ó. Como é que a pessoa vai saber o que tá no vídeo? E era aqueles vídeos com um monte de caminhonete ao mesmo tempo. Aí não tinha como tirar uma palavra-chave, enfim. Mas ele falou assim, ó. Parabéns, Netão. 17 do 4, pelos 63 mil inscritos. Sucesso. Muito top seus vídeos. Não tem o caminhonete no momento. Só tem uma bicicleta que usa pra trabalhar. Mas gosta de caminhonete. E da forma como você trabalha e faz seus vídeos. Sucesso de Curitiba e Paraná. Renato, então prepara, cara. Logo, logo você compra caminhonete. Logo, logo. Tudo que hoje é real, um dia foi sonhado, guerreiros. Tudo que hoje é real, um dia foi sonhado. Então sonhe e trabalhe em busca desse sonho. Beleza? Rodrigo de Andrade Machado. Hashtag Pergunte ao Mecânico Netão. Netão, diz uma coisa pra nós. Na Blazer 99 2.2, dá pra mandar um MWM nela? É fácil? Sobre o vídeo do Miguel, acredito também que alguém estava e está protegendo ele. Eu te agradeço a sua atenção. Um grande abraço. Amém. Rodrigo. Cara, mecânica não tem limite. Dá pra colocar certeza. Principalmente se você colocar aquele motor antes da 2005, que não era com bomba semeletrônica. Aí fica mais fácil ainda. Você bota como bomba mecânica, fica mais fácil. Só que cuidado com a documentação. Eu acredito que não faz documentação, tá? Procura aí com o seu despachante. No Brasil tem uma lei que parece que carro de menos de mil quilos de carga não se troca mais o motor. E pra trocar o motor dá uma burocracia. Cara, se eu souber trocar o motor, não. Trocar o combustível. Trocar o combustível. Beleza? Dá pra fazer. E aí, quer dizer, ele falou assim, ó. Sobre o vídeo do Miguel, acredito também que alguém estava com ele. Naquele vídeo que eu mostrei pra vocês, que o Miguel estava andando. E ele vem andando assim, ó. Aprendendo, tinha um ano e poucos meses. Um ano e poucos meses. E ele vem andando assim, ó. Aí, depois que ele solta a mão assim, ó. E faz assim, ó. E fica procurando alguma coisa. Eu vi, quer dizer. Ó, ele viu aqui o vídeo. Olha ele aqui. Chegou de volta aqui, ó. Danda. Danda. Vem dançar, vem. Danda pra ganhar papá. Vem. Vem, Miguel. Vem, Miguel. Danda. Opa, papai, onde você vai? Quem tá procurando? Quem tá procurando? Quem tá procurando? Quem tá procurando? Opa, parei. Posição de luta, papai. Posição de luta. Posição de luta. Posição de luta, vai. Posição de luta. Isso, a posição de luta. Aí, o que acontece? Vamos colocar mais perto lá. Não. Vai. E aí, guerreiro? Seguinte. Ali você tem que olhar com os olhos da fé. Entendeu? O que eu quero dizer com aquele... O que eu quis passar mensagem pra aquele vídeo é o seguinte. Deus está cuidando de nós a todos os momentos. Principalmente o dia que você resolve seguir. Resolveu seguir, Deus tá contigo. Beleza? O Ednon Divino. Então, tirou a dúvida quando o motor está com 300 mil km ou mais. É bom trocar óleo de 5, 5 mil km? O Ednon, eu falo que sim, cara. A troca de óleo, já falamos várias vezes. É a manutenção que mais reverte benefícios para o carro. E a mais barata também. Então, eu, na minha caminhonete que já está com 300 mil, eu troco nem com 5 mil. Eu troco com 3. Mas a minha caminhonete usa óleo mineral. Uma caminhonete desse ano aí, como essa Hilux aí, usa um sintético. Mas esse cara aí usa de 10 em 10. Mas ele faz de 10 em 10 religiosamente. Beleza? Cada um sabe exatamente o seu lombo e o seu bolso. Portanto, eu aconselho trocar sim. De 5 em 5 mil km. Eu aconselho trocas de 5 em 5 mil em qualquer motor. Aí, cara, o manual fala 10, fala 20, fala isso, fala aquilo outro. Portanto. Água. Beleza? Eu aconselho sim. Ah, agora eu entendi. E para encerrarmos o vídeo de hoje, Chester Lima. Netão, acho que tem cara que vem aqui só para falar contra a sua opinião mesmo. Se você fala que é preto, o cara vem só para falar que é branco e vice-versa. Porque não tem cabimento do cara falar que não precisa trocar essa limalha toda aí, sem noção. Chester, interessante você falar isso. Vocês lembram quando os dislikes apareciam no YouTube? Então, tinha alguém, não sei quem, que vinha aqui só para dar dislike. Ele vinha e dava dislike. O vídeo entrava no ar e ele nem assistia e já dava dislike. Beleza? Então, guerreiros. É... O Chester. Cara, eu já percebi isso aí. Tem uns caras que vêm aqui, é que nem aquele Terrakis que vocês viram fazendo o Alien aí, fazendo aí. Entendeu? Fazendo o Alien aí. E aí, ele... Ele... Veio ali... O Terrakis. Ele veio ali e falou que tem BMW, Land Rover, Jet Ski, Porsche... Tá bom, Terrakis. O Alienígena. Tem gente que é assim. No teclado, gente. Internet, eu chamo o... Internet o reino da falsidade. Rapaz, porque se vocês verem as fotos reais das pessoas... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É verdade. Desta maneira, e com este vídeo especial para o Regis Couto, o chevalista do canal, nós encerramos mais uma vez as perguntas do BDA. Ah! Guerreiros, amanhã... Vai ter vídeo, né? Vou dar um jeito de gravar o vídeo do manual da Hilux, modelo garboso. Amanhã, hein? Vamos dar um jeito de gravar esse manual para vocês, beleza? Sim, mas eu vou contar uma coisa para vocês. Agora conta, você vai lá para eles. Eu segundo para você, pode falar. Vai lá, olhando para eles. Olha para eles. Mas eu vou falar. Eu ia falar para você, mas era para escutarem. Então fala, então, olhando para mim. Então fala. Olha para os dois assim, ó. Não, mas olha um pouco para lá, um pouco para cá. Vai. Não, vou falar só para lá, então. Então vai. Dedé, saber que quando você falou que tinha alguém chegando nos vídeos, tanto seu like, eu fiz assim nos vídeos, ó. Posso ver como é que você fez? Posso ver como é que você fez? Mas eles viram, mas olha aqui, eu fiz assim, ó. Fala, estou de olho no seu pé. Estou de olho no seu pé. Não pode, como é que está a deslágua no nosso vídeo? Isso é um top, né, mig? Então, guerreiros, vamos lá. Família é o nosso maior patrimônio. Está aqui, ó. Show de bola? Vamos encerrar, então? Vamos. Águia auto mecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua camionete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aqui, abração. Camionete. Capum, pum. Fala uma coisa aqui, que eu não vou lá, que eu não vou lá. Tá, mas olha aqui, galera. Eu vou falar um super segredo, ó. Capum, pum. Tá, mas então, guerreiros, espero que tenham gostado. Viram. Eu vou falar um solo. Obrigado.